Depois pode até contar um pouquinho, professora. Mas a gente já trabalhou em parceria com ele, então a gente sempre sonhou em receber a Camila, mas, enfim, era sempre difícil, agendas complicadas. E agora se tem uma coisa que a pandemia está permitindo a gente fazer, esses encontros virtuais, enfim. Então a gente está super feliz de te receber. A Mi pediu para gravar já. Eu queria saber se tudo bem por você, professora. A gente está gravando e colocando no YouTube depois. Sem problema. Tá, então tá bom. Acho que é isso. Pode ficar à vontade para começar, e aí depois a gente se organiza para interagir e conversar. Olha, a gente acaba... Agora acabamos de ter aqui mais uma ouvinte, telespectadora, com a janelinha aberta. Eu acho uma beleza quando vocês aparecem. Fique à vontade, tá? Para a gente se ver um pouco, aquela coisa. Eu acho que é melhor, né? Essas aulas que a gente tem dado com janela fechada, eu fico com a sensação de estar um pouco no programa do Silvio Santos. Sabe o Lombardi? Só tem a voz, mas a pessoa não existe. Então você fica assim meio com dúvida às vezes. É até, ó, mais uma pessoa. Eu vou aqui insistir, né? Vai que o povo vai chegando. Então, pessoal, não, mas eu brinco, mas eu entendo que cada um tem uma situação também em casa, enfim, às vezes não é simples, né? Abrir a câmera, mas para quem não tiver nenhum conveniente, ou quiser, etc., estamos aí. Então, queria agradecer, né, a Laura pelo convite, agradeço a Kelsine também, né? Vieram das duas o convite para estar com vocês aqui hoje. Bem-vinda, mais alguém apareceu ao vivo. E agradeço também a Mirella, né, que está nos agravando aí, registrando a nossa conversa. Então, imaginei, eu sei que esse é um ciclo de uma formação continuada, né? Vocês vão ter outros encontros com outros professores, vemos outros temas. Então, eu preparei algum material aqui para a gente falar um pouco de análise documental, né? Que foi como chegou o convite, também um tema que eu gosto de falar, eu gosto muito de fazer pesquisa, né? Eu sou professora na Faculdade de Direito da UFMG, mas junto, assim, com a docência, né? Eu gosto muito de fazer pesquisa, eu faço pesquisa desde, acho que, não sei, talvez o primeiro semestre na universidade, sabe? Eu sou formada na UFMG também. E lá eu integrei um projeto, que é um programa grande, né, de pesquisa de extensão chamado Polos de Cidadania. Ele existe até hoje, ele tem 25 anos. É o programa de extensão mais antigo da UFMG em Direito. E é um programa incrível, que trabalha... Antes da gente falar em clínica no Brasil, ou... Enfim, ele já trabalhava numa perspectiva muito, vamos dizer assim, dialogal, né? Com o campo, com o parceiro, construir junto, ouvir, enfim, levantar, né, junto aos parceiros demandas da necessidade deles, né? Enfim, isso com metodologias bacanas, como, por exemplo, a pesquisação, né? Que é algo hoje que a gente usa relativamente pouco, enfim. Então, para dizer que eu adoro pesquisa, né? Além da docência. Vou tentar transmitir hoje aqui um pouquinho, né? Espero que sirva, tá bom? Para vocês... Eu imagino que a gente fica até as 8 horas, né? É o teto, então... Vou falar um pouco e depois abrir para a gente conversar. Se vocês quiserem, por exemplo, falar de pesquisas que estão em andamento, para vocês que tiver dúvidas, se eu puder ajudar, sei lá. Alguma coisa assim. Eu acho que vai ser... É o melhor formato. Eu vou... Ah, gente, agora que eu vi. Aqui, eu gostaria de colocar uma tela, tá? Mas no Google Meet, agora que eu vi, se eu coloco a tela, eu não vejo ninguém. Não é só ver... E ninguém... Não é isso? Não tem, eu acho, uma janelinha do lado do ComoZoom? Acho que a gente vê pequenininho, assim, no caninho. Tá, deixa eu tentar aqui, então, ver o que vai acontecer. De repente, uma janela... É, tô aqui. Alguma coisa já apareceu? Pra vocês? Sim? Não? Tá aparecendo. Agora foi, agora tá indo. Tá aparecendo. E pra vocês aparecem como? Pequeno? Ou a tela inteira? Não é inteira, não. Aparece grande, e aí os rostinhos ficam num cantinho, assim. Entendi. Bom, é... Pra mim, é que não parece. Pra mim, eu vejo vocês, mas a tela tá em outro lugar. Eu não consigo fazer tela e coisa. Ah, Jesus. Bom, então eu vou ficar rodando de uma coisa pra outra, tá? Então, pessoal, vou começar do começo. Eu suponho que aqui, eu não sei que público, né, que eu tenho diante de mim, então eu vou começar falando uma coisa muito básica, né, que se vocês já ouviram de outros professores e professoras que passaram por aqui, vocês me desculpem, mas é muito fundamental pra que eu comece sem isso, sabe? Então, o primeiro ponto é o seguinte, quando a gente fala de pesquisa científica, né, seja direito, direito, em qualquer outro ramo, você tá necessariamente falando, vamos dizer assim, de basicamente três coisas, né, de um problema, né, de pesquisa, de um problema para o qual não existe resposta, né, na literatura. Se você não tá falando disso, não é pesquisa, né, se você tá esquerafunchando alguma coisa que já encontra, né, já se encontra respondida na literatura, né, pertinente, o que você tá fazendo é, vamos dizer assim, é um levantamento, aprofundamento de estudo, mas pesquisa é outra coisa, né? E como a gente tem muitas questões e que são sérias, prementes, né, pra cuidar, e algumas inclusive do ponto de vista, assim, ético, né, o mais indicado é que a gente toma muito cuidado nesse momento inicial, que é se perguntar, né, qual que é o meu problema de pesquisa? Ele é pertinente cientificamente, ele é pertinente eticamente, ele é importante, né? Essa é uma pergunta fundamental. Depois disso, quer dizer, o momento, a partir do momento que você levanta uma questão, o segundo ponto é responder, mesmo que provisoriamente, essa questão, quer dizer, é você, né, enunciar uma hipótese, né? A hipótese é uma tese, né, hipo, hipotese, né, é uma resposta fraca, né, provisória pra aquele problema que você levantou. E o terceiro e último ponto, né, eu falei que fazer pesquisa é basicamente três coisas, né? Você formula um problema, você enuncia uma hipótese, você, ao final, você vai fazer o quê? Testar, testar aquela hipótese, que é a execução da pesquisa, né? Ao final, você não encontra um resultado verdadeiro ou falso, né? Pesquisa científica não lida com verdadeiro ou falso, lida, vamos dizer assim, com o que é, né? Comprovado ou não, com o que se sustenta ou não, né? O que é refutável ou não, quer dizer, o que é sólido. Enfim, dito isso, e falando da análise, né, documental propriamente, eu queria focar com vocês, dar um passinho só atrás, porque é importante, quando a gente fala de documentos, é impossível, e análise documental propriamente, é impossível não pensar em uma área específica, né, do conhecimento, que é a história, né? Mesmo a história do direito, ou a história geral, né? Mas são esses domínios do conhecimento que mais usaram, e até hoje mais usam, né? Há documentos, né, para fazer pesquisa, para produzir conhecimento. Acontece que a análise documental, nesses domínios do conhecimento, ela, por exemplo, a história e a história do direito, ela também tem uma história, né? Tudo tem uma história, né? A caneta tem uma história, a cola, né, de tubinho tem uma história. Então, análise documental, né, para a história também tem uma história. E isso impacta na nossa maneira de enxergar análise documental hoje. Então, eu vou falar em linhas gerais, eu coloquei, por exemplo, né, assim, o problema do positivismo, né? Imaginem que, para um historiador, né, até, por exemplo, o século XIX, até começo do XX, né, isso é muito recente, vamos dizer assim, metade, até metade do XX, o que a gente tinha era o quê? Uma concepção muito formalista, muito positivista, né, da história. A história como aquele, aquela análise do tempo linear, né, o tempo que corria como um rio tranquilo. Uma sucessão de fatos sucessivos de causa e efeito, né, quer dizer, isso aconteceu porque foi aquilo, etc, e aquilo engendrou uma outra coisa e tal. E fazer história, né, tentar entender história segundo essa perspectiva não era muito complicado. O que as pessoas faziam? Elas pegavam as fontes documentais, de onde? Oficiais, formais. Era o que o Estado normalmente produzia, né, e as suas instituições. Então, era relativamente simples, os resultados eram mais ou menos, vamos dizer assim, né, sem segredo, muitos vão contar desse momento como o estudo da história dos vencedores, não é por quê? Porque você só olhava uma fonte. Normalmente, essa fonte oficial, formal, vindo de uma certa, autenticada, né, vamos dizer. Então, não se compreendia, por exemplo, o pesquisador ali como alguém interessado, ou como alguém que, com uma subjetividade própria. Pelo contrário, né, refugava-se a subjetividade do pesquisador. O pesquisador tinha que ser, ele era concebido como alguém que é imparcial, né, algo que a gente foi quebrando aos poucos. Não tem imparcialidade, não tem objetividade. Hoje, na ciência, você já tem esse marco, né, mesmo nas ciências duras. Quando a gente pega, por exemplo, a física, a química, inclusive são autores dessas ciências, não é, duras, que vão falar, calma, hoje a gente vive no tempo da incerteza, né, um senhor, que é um químico chamado Elia Prigogine, ele tem um livro que se chama A Era da Incerteza, né, ou o fim, perdão, o fim das certezas. Por que que ele vai falar ali? Olha, não tem como, tem uma série, né, de eventos e de fatos no mundo que não tem como prever, nem para matemática, né. Então, por que que nós, numa ciência, né, que é humana, que é social, aplicada, no caso do direito propriamente, por que que a gente vai se interessar, né, com a, vamos dizer assim, a certeza ou a segurança, né, em cima de um certo dado? É claro que você não pode chutar o balde e falar, bom, que se lasque, né, nem do ponto de vista, né, vamos dizer assim, da segurança do dado, como da objetividade, né, em relação à subjetividade do pesquisador. Você não pode falar, então tá, então vou ser subjetivo mesmo, vou ser bem ideológico aqui na minha pesquisa, e que se lasque a objetividade do dado. Não é isso, mas o que você tem que entender é que, você tem que, o ideal é que você adote uma postura de compromisso, certo, com a objetivação, certo, mesmo sabendo que é complicado, né, que é difícil, mesmo para ciências duras, porque para a nossa, para as nossas ciências tem um fator, é o convidado, né, indesejado, né, imprevisível. Quem que é? É a vontade humana. Não tem como você fazer pesquisa, né, com vontades humanas, em presença, falando, agora eu vou controlar tudo. Naquela época, né, com esse marco do positivismo, em cima, né, dos estudos de história, sobretudo, não somente o direito, a gente sabe muito bem o quanto ele foi marcado, né, pelo positivismo. A maneira de, vamos dizer assim, de compreender é mais ou menos a mesma, né, ela é chapada, né, temos como extrair uma história, analisando fatos e documentos numa linha, o quê? Linear, não é previsível, de causa e consequência infeleradas. Isso vai acabar, né, sobretudo com o movimento que nasce na França, que eu coloquei, ó, a Escola dos Anais, né, a Escola dos Anais, é exatamente isso, eles vão chegar depois de, claro, que nada se inventa, né, de uma hora para a outra, mas o que que vai nascer com esse movimento, assim, o que que vai ganhar corpo? Eles vão falar, olha, é, vamos ter que realmente mudar de orientação, né, a fonte formal, oficial, só, ela é importante, mas ela não é única, né, você tem hoje uma infinidade de fontes produzidas por uma infinidade, o quê? De produtores, né, de atores, né, que trabalham, que estão na origem dessa fonte, então, quer dizer, esqueça, procura só num lugar. Segundo, o tempo não é linear, o tempo é feito de camadas, ele vai, vem, retroage, certo? Ele coexiste com outras temporalidades, certo? Por exemplo, num mesmo momento histórico, num mesmo e único momento histórico, podem conviver diferentes maneiras, e às vezes até opostas, né, maneiras de o quê? De aprender o mundo. Vamos pensar no nosso instante histórico. Ao mesmo tempo que você tem tecnologias avançadíssimas, por exemplo, de inteligência artificial, né, uma tecnologia de ponta caríssima, sofisticada, né, você tem na outra ponta, vivendo nesse mesmo tempo histórico, saberes tradicionais, né, e memoriais, que estão aí desde, vai lá, se saber quanto tempo e vão continuar, certo? Eles podem parecer, no primeiro momento, até mesmo contraditórios, e eles refletem aqui maneiras diversas de aprender o mundo, e de produzir conhecimento sobre esse mundo. Então, você não tem como falar, né, dessa mineralidade, dessa objetividade, não, pelo contrário, né, hoje você fazer uma análise, né, de documentos em cima, por exemplo, né, do saber, né, científico, você vai ter que olhar, vai ter que conversar um tanto de gente, olhar num tanto de lugar, né, verificar direto, diversos processos e dinâmicas, mesmo que estejam em conflitos, né. A perspectiva, vamos dizer assim, da história, ou do estudo, né, da história, depois da Escola dos Anais, é sobretudo essa, de, olha, a história, ela tem que ter esse viés compreensivo, né, de modo a abarcar, acomodar visões, inclusive, conflitivas de mundo, das contradições do mundo, entende? É uma perspectiva muito redondinha, e é a perspectiva hoje, né, embora a Escola dos Anais já esteja, ela já faça um certo aniversário, é o que a gente tem hoje, por exemplo, a gente pensa em autores como uma conhecida pra vocês, que é a Lynn Hunt, né, com a invenção dos direitos humanos, por exemplo, né, ela bebeu dessa história, o Peter Burke, o Jacques Legoff, né, é uma série de atores que vão, de autores, perdão, que vão trabalhar nessa perspectiva e vão mexer muito, né, consideravelmente, com, vamos dizer assim, com a abordagem, né, sobretudo da história. Eu coloquei essa última frase aí, um pouco pra brincar com vocês, porque eu imagino que vocês já tenham conhecido esse texto, é um texto de um sociólogo de Pernambuco, chamado Luciano Oliveira, e ele é hilário, porque o texto se chama assim, não me fale do Código de Amorado, né, e na verdade é ele tirando um sarro, vamos dizer assim, fazendo uma piada dos juristas, quando se metem a fazer pesquisa, por quê? Porque a gente parou lá na Escola Positivista, os anais, entendeu? A Escola dos Anais não chegou no direito ainda, então esse que é o problema. Então, ele vai falar sempre, olha, na verdade, quando fazemos pesquisa, nós no direito, a gente sempre tem aquele capítulo de introdução, que é o capítulo histórico, ou no meio do nada, você pá, você saca a história desse instituto. Normalmente, esses capítulos não têm nada a ver com o que você quer demonstrar, não serve ao seu problema, mas você coloca ali por uma ilustração, ou pagar de bonito na banca, sei lá o quê, mas você chocha aquele trem lá, não faz sentido nenhum, não é a maneira como um historiador faria, sem dúvida, e você enche linguiça, cansa a beleza da sua banca, né, enfim, então vamos evitar, né, nesse caso vamos evitar. Aquilo não cria conhecimento novo, enfim, só repete, às vezes, de uma maneira bastante em arremedo, né, o que poderia ser uma outra coisa. Então, isso é um preâmbulo, eu vou falar, então, tendo em vista que mudamos, a gente mudou de lente analítica, para entender o quê? A análise da história, né, por que eu usei a história? Porque ela é importante, porque ela é sobretudo ela, que trabalha com o quê? Com documentos, que é meu objeto aqui. Quando eu vou falar de documentos, a gente já viu, então, documento era um no passado, hoje, olha o que o Gil fala, que é um dos autores que eu indiquei para vocês, documentos o quê? Não são apenas os escritos utilizados para esclarecer determinada coisa, mas qualquer objeto que possa contribuir para investigação de determinado fato ou fenômeno. Vocês vão falar, Camila, minha filha, mas está demais, pode ser qualquer coisa? Não qualquer coisa, mas cabe muita coisa aí, a gente vai explorar um pouquinho, né, o que são essas coisas. Eu já estou usando aqui o outro autor que eu indiquei, que é esse ano recelar, ele vai complementar, olha lá, textos escritos, claro, a gente não vai desfazer deles, mas a gente vai usar o quê? Documentos de natureza iconográfica, né, estilografias, fotografias, pinturas, tudo isso. Cinematográfica, imagine bem, não é? Vídeos, né, em geral, feitos em qualquer material, objetos do cotidiano, elementos folclóricos, perdão. Isso aqui eu vou passar bem rapidamente, mas era só para deixar vocês, então, sabendo que o que a gente tem em frente da gente, como material, né, ou documento, ou fonte, é uma gama, simplesmente, enorme de coisas, né, o positivismo ficou muito lá para trás mesmo. Eu vou usar, aqui, uma, na verdade, uma classificação que começa com Gil e que termina um pouco com Celari, e eu coloco um pouco de coisa minha aqui, porque a parte da classificação, a gente pode um pouco, eu acho que, sobretudo, inserir exemplos, né, o que que cada fonte, cada documento ali, inserido na classificação, deu como pesquisa, sobretudo no direito. Acho que essa é uma forma completamente prática, muito concreta, de vocês falarem, hum, então é para isso que serve, foi assim que foi usado, tá bom? É bastante simples, espera aí. O calor danado, se a gente não bebe água, tá lascado. Então, ó, nós temos aí, por exemplo, registros estatísticos. Eu vou começar a falar, só para eu passar o olho, para vocês terem uma visão de conjunto. Registros estatísticos, registros institucionais escritos, oficiais ou não, né, tchau, tchau no positivismo, documentos pessoais, né, por exemplo, diário, né, agenda, etc. Documentos próprios à comunicação de massa, aí tem um tanto, jornal, revista, etc. Literatura, por que não? Eu gosto sempre de falar do Dostoiévski de fora, ou Jorge Amado de dentro, vamos falar disso com cuidado. Textos doutrinários, um tanto, imagens de todo tipo, documentos via fontes digitais, e aqui tem uma parte do problema. Então, vamos começar a falar desse primeiro que eu registro estatístico. Gente, pra quem tem hábito de ler jornal, e isso é ótimo pra, ouve podcast, enfim, né, se informar, e se informar de uma maneira bastante transdisciplinar, ver, pelo menos em três momentos do ano, e isso a cada ano, né, a primeira que eu vou falar é só de ano em ano. É uma pesquisa diagnóstica, por exemplo, chamada Atlas da Violência, né, quem nunca ouviu falar nisso? Atlas da Violência é um problema, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa, né, Econômica Aplicada. Aquilo ali, vamos dizer assim, quando você pega aquele documento, né, ele está baseado, vamos dizer assim, numa, uma fonte, em dados que são inesgotáveis, sobre o que, é como se a gente tivesse naquele documento, um retrato do que aconteceu no Brasil, no ano anterior, com relação à violência, sobretudo homicídios e violências, vamos dizer assim, mais, mais, graves, como estupro, certo? Aquilo ali, é uma fonte documental, imensa, não é só para sociólogo, depois especular, sabe, como a gente já faz, né, e é necessário, olha, negros morrem mais, necessariamente no Brasil, isso sempre foi assim, e não mudou, pelo contrário, esse ano está mais grave, cada ano parece que fica mais grave, é um dado importante, é um dado que vai servir para depois, o que, influenciar políticas públicas, combate àquela violência específica, entendem? Elas, são dados que interseccionam vários elementos, por exemplo, a questão da, não só raça, mas gênero, idade, condição social, então são dados de primeira importância, certo? Aquilo ali, o que? Uma plataforma só, eu estou citando uma plataforma só, vamos pensar em outras, a GV, o que ela faz a cada ano? O ICJ, o índice de confiança, não é? na justiça, que é um documento para muitos, deprimente, não é? O índice de confiança nas instituições, o que a gente tem ali? O que o judiciário não é tão confiável assim, quem está no primeiro lugar são os bombeiros, o corpo dos bombeiros, sempre é isso, as igrejas mais ou menos, mas o parlamento, ninguém compete com eles, eles são pouco confiáveis, quer dizer, são dados, que a GV recolhe, fazendo o que? Entrevista com as pessoas, para ver quem confia em quem, e que tanto, é o que? Uma fonte documental, também muito importante, serve para nós? Eu acho que deveria servir, né? Por que o judiciário, vamos dizer assim, um serviço público, é tão mal avaliado? Como é que a gente faz numa gestão inteligente da burocracia, entendeu? Judiciária? O que a gente faz com esse dado? Ele tem que servir para alguma coisa? Ele está indicando alguma coisa? Nessa mesma linha, a gente tem o Justiça em Dados, do CNJ, a cada ano, basta chegar no final do ano, a gente tem o Justiça em Dados, do CNJ, mais ou menos, serve também como um farol, para a gente ver onde dá para melhorar, o que andou, o que não andou. O próprio IBGE, PNAD, que é a pesquisa amostral, por domicílio, são vários documentos, então, o que? Que são registros estatísticos, eles estão consolidados, então, nestes documentos, que servem para nós. Como é que se faz análise disso? Hoje, com a internet, ficou fácil, né, gente? Coloca lá, pá, busca o ano, e se vira. Entende? Esse é o primeiro ponto, quer dizer, se quiser fazer, vamos dizer assim, pesquisa documental, com registros estatísticos, hoje, não tem do que reclamar, porque é um mar de dados, eu só estou dando esses como exemplo, e eu acho que a gente pode usar isso no direito de uma maneira, sobretudo, assim, talvez com uma dimensão preventiva, em relação à violência, por exemplo, mas também o que? Já numa dimensão mais prospectiva, para tabular, implementar políticas públicas, por exemplo, isso pode ser usado pelo operador do direito, sobretudo quando ele está, por exemplo, atuando dentro das instituições, na burocracia estatal, sobretudo no executivo. A gente tem, por exemplo, aqui, registros institucionais escritos. Por que eu falo aqui? Desculpa te interromper, quando você amplia o slide, ele fica preto, está ficando preto para vocês também? Para mim, a gente não consegue ler. Sim, assim também. O que eu faço agora? Eu acho que ela está ampliando lá, ela está minimizando para ver a gente. Exato, Marina. Eu gosto de ver vocês, meninas. Poxa vida. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou soltar e tirar, mas de toda maneira, depois eu vou enviar isso aqui. Então, não fiquem aflitas não, está tudo bem. Aí, depois vocês vão ver, mas, ó, vou deixar aqui, pá, faça um print, pá. Agora, eu vou falar dos registros institucionais escritos, oficiais ou não, tá bom? Aí, eu ainda estou conversando, fala, Bem. Você quer que a gente projete? Outra pessoa projete? Que você consegue ver todo mundo? Nossa, que luxo pleno. Tá. Então, peraí, eu vou passar aqui para a Laura, então, o meu lance. Peraí só um minuto. Muito boa a ideia. Ô, gente, duas cabeças pensando, é sempre melhor. Eu, nessa altura aqui do ano, do dia, eu já estou muito cansada. Então, eu agradeço toda a contribuição. É, calma. Onde eu pus? Não, esses meninos são ótimos. Eles estão ficando experts nos programas todos, então, eles têm sempre uma solução. Nossa, impressionante. Nossa, cara, eu sou no tempo, assim, da roda. Não tem condição. Ó, estou mandando para o e-mail da clínica, tá? Que aí você... Onde está o meu negócio? Tá. Análise documento, não sei o quê. Bia, vou te encaminhar, sabe, para a gente? Aí, eu vou pedindo aquela coisa assim, passa. Passa. Por favor. Nossa, eu fiz um trem, uma coisa enorme. Será que vai? Tá como um trem mesmo. 23 megas. Vamos ver. Eu pus fotos. Vou falar de uma coisa muito linda com vocês hoje, tá? Não saiam daí. O final da novela vai ser hoje bárbaro. Calma. Tá carregando ainda uma coisa. Nossa, a segunda tela é um sonho que eu tenho. Acho muito legal. Ah, pois é. Ó, ah, foi. Então, mandei ver se chegou, Laura. E aí, você transfere, não sei o quê, a gente dá um jeito. Tá. Ainda não chegou aqui, não. Nossa, vai de carroça, porque pesado do jeito que eu já estava. Ah, tá. É o meu super powerpoint. Manda para mim. Ah, eu acho que eu vou falando. Eu ia falar, obrigada, melhor. Eu ia falar, então, dos registros, né? Registros institucionais, oficiais ou não. Ali, gente, é onde se concentra praticamente tudo que, para nós, no direito, interessa. Não que a gente não vá mexer com os dados estatísticos, né? Como eu falei. Mas ali, a gente tem o quê? A gente tem projetos de leis, a gente tem, no oficial, registro institucional, oficial, a gente tem projetos de lei, a gente tem decisão judicial, a gente tem, por exemplo, atas, não é? De uma, atas de uma reunião no Ministério da Damares, entendem? É claro que algumas coisas são colocadas em sigilo, mas você tem uma gama enorme de documentos, você tem boletins de ocorrência, você tem inquéritos, tudo está ali, né? no que eu chamo de oficial. E ali, você tem pesquisas que são incríveis. Eu quero citar algumas, e algumas eu coloquei bibliografia ao final, quem quiser pode olhar depois e ler e aproveitar a vida, porque eu cito, por exemplo, uma pesquisa da professora Ana Lúcia Pastore, Schiltzmeier, eu não sei se ela já veio ou já foi, já vai ou foi, não sei o quê, mas ela vai passar ou já passou por aí. Ela deve ter falado, se não eu vou falar, da pesquisa dela, chamada Sortilégio de Saberes, que foi sob o mestrado dela, que é uma pesquisa linda. Vocês estão lembrando dessa pesquisa? O que ela fez ali? Ela estudou registros institucionais, oficiais, só que a gente não gosta do nome, né? A gente gosta da pesquisa da Ana Lúcia, vai estudar análise documental? Olha isso que ela fez! Sim! A Ana Lúcia fez uma pesquisa linda e clássica no meu ponto de vista, que sobre o quê? Sobre registros, institucionais, oficiais, porque ela pegou decisões de segunda instância entre 1900 e 1990 que falavam de curanderismo, charlatanismo, que eram crimes no começo do século, certo? E até muito, né? Até no meio do século. Por que ela quis saber disso? Olha, como é que os tribunais tratavam esses crimes? Quais eram, vamos dizer assim, qual a maneira, quais os argumentos levantados, qual era a maneira de raciocinar do magistrado, como é que isso foi perdendo força, não é? Nas decisões, a gente até, a gente finalmente conseguiu mudar de marco, como mudamos, entendeu? E receber o pluralismo, né? E a liberdade religiosa de maneira mais radical, não é? Mais coerente, quer dizer, todo mundo vai caber, não vai ser uns vão ser seitos, outros religião, uns o quê? Satanismo e outros religião da boa, 100%, não, vai ter que caber todo mundo. Então, quer dizer, é uma pesquisa importante, ela trabalhou em cima de o quê? Decisão judicial. Decisão judicial igual, registros institucionais, oficiais. Cito outra coisa, eu acabo de trabalhar agora numa pesquisa, no pós-doc, em que eu pesquisei boletim de ocorrência. Ninguém dá muita bola para o boletim de ocorrência, é o famoso BO, né? BO virou uma peça figurativa, nem a polícia mesmo cuida, né? O que eu vi, inclusive, foi isso, né? Eu trabalhei com boletim de ocorrência relacionados à intolerância religiosa, né? Eu queria saber como é que funcionava em Minas Gerais, não é? A entrada de uma demanda social em cima dessa discriminação, preconceito por motivo religioso, como é que essa demanda social entrava no mundo do direito? E a porta de entrada é o quê? A delegacia. Então, eu vou lá saber como é que era. E eu descobri um tanto de coisa, os resultados vão ser lançados agora em Minas, como o primeiro diagnóstico sobre intolerância religiosa no Estado, quer dizer, é um diagnóstico para o meu Estado, mas é também uma pesquisa de doutorado que vai virar um artigo publicado daqui um pouquinho na revista contemporânea da UFSCar. Certo? Uma das coisas que eu achei ali é, olha, na verdade, é muito difícil que a intolerância religiosa seja levada a sério, porque os policiais ou não têm boa vontade, ou não estão preparados, mas assim, a maneira como essa transposição se dá, ela é feita de modo a reduzir a importância da própria queixa. Certo? Então, quer dizer, é muito difícil que vira um problema que mereça uma intervenção do Estado organizada, entendeu? O que eu chamo de problema público, né? Numa discussão no marco da sociologia francesa, pragmatista. Não vou entrar nisso não, mas só para vocês saberem. Com o que eu trabalhei? Eu fiz uma pesquisa documental, eu fiz uma pesquisa em cima de registros institucionais, oficiais. Tem vários outros exemplos, tem duas pessoas que eu aprecio demais, eu coloquei na literatura, Letícia Ferreira e Laura Lovencral. As duas trabalham também com inquéritos policiais, com boletins de ocorrência, uma sobre, na verdade, registros sobre tráfico para fins de exploração sexual, tráfico humano, né? Para fins de exploração sexual, e a outra com inquéritos sobre desaparecimento de pessoa, né? No Rio de Janeiro. O que elas fazem, elas chamam de, lindamente, de etnografia de documentos. A Ana vai falar de etnografia, essa é uma perspectiva nova. A gente não etnografava até pouco tempo documentos, a gente etnografava o campo, a pessoa, a interlocutora, ali, cara a cara, sabe, com você. Agora não, agora tem etnografia, que é a etnografia das redes, tem etnografia de documentos, quer dizer, você vai ali, seguir o documento, você vai acompanhar o documento, ver o que ele está te falando. As meninas fizeram isso, né, com relação a esses dois temas distintos. E elas chegam em lugares que eu também cheguei, quem for mexer com o documento vai chegar. O documento não é uma mera peça do aparato da burocracia. O documento tem agência, o documento produz realidade. O documento é meio que um lugar onde as coisas se dão, ou no meu caso, não se dão. Entende? É como se ali nos documentos você pudesse definir a importância, por exemplo, que o Estado vai dar para as coisas. Né? Isso, o Foucault já chamou de o documento como parte do regime de produção de verdade. o que vai emplacar, o que não vai, o que vai ser considerado como válido, chancelado, ou não. Entende? Então não é uma peça qualquer, né? Essas, vamos dizer assim, esses estudos todos, né, falam disso. Eu falei aqui só de dados oficiais, né, registros institucionais oficiais, mas a gente viu aí no meu slide que a gente tem um registro institucional, como é que chama aquilo? Não oficial também, né? Eu coloquei obrigada Beatriz, agora eu vejo tudo. O que que seria isso? Registro institucional, escrito, não oficial. Olha, a gente pode encontrar isso em vários lugares, né? Quer dizer, quando a gente separa o oficial do não oficial, vamos imaginar que é uma coisa que a gente está falando de Estado, e no mais a gente está falando tudo que não é do Estado, né? Então você pode imaginar, por exemplo, uma associação, um grêmio recreativo, um coletivo de diretores de teatro da periferia, qualquer coisa, qualquer suporte, vamos dizer assim, que se juntou em torno de uma instituição, seja um coletivo, uma organização, não importa, vai produzir o quê? A OAB, por exemplo, vai produzir o quê? Documento, aqui no caso eu estou falando de documento escrito, registro institucional, escrito no caso, e não oficial, e você vai poder trabalhar com isso, né? Pelejando, às vezes, para ter acesso, chegar, olha, você conhece o, sei lá, o líder de uma associação comunitária, né? Você quer ver as atas das últimas reuniões que eles fizeram, entendem? Uma pastoral da terra que está trabalhando há muito tempo a questão, por exemplo, assim, de ocupações, eles têm registros daquilo, você quer chegar naquele material, você vai acionar suas fontes, entendem? Muita pesquisa, muita pesquisa pode ser feita em cima disso. É claro que, isso eu devia ter falado desde o início, porque é um pré-requisito, mas eu estou dando de barato o que vocês sabem, vocês só chegam nesse ponto, né? O ponto de procurar essas fontes, gente, porque vocês têm, então, um objeto delimitado, que não se confunde com nenhum outro. Então, vocês não vão lá falar com o padre Lancelotti, sendo que vocês estão procurando outra coisa, e não aquela coisa que vocês vão encontrar com o padre Lancelotti, entende? Então, assim, é uma coisa meio que óbvia, eu estou dando isso como de barato, que isso tem que estar bem assentado. Documentos pessoais. Imagina o que eu falei, né? A coisa do diário, né? A agenda, regi... Documentos pessoais e pessoais, não tem muito como fugir, né? Normalmente é o diário, né? Meu pequeno diário, né? Ou agenda, etc. Aqui, vamos imaginar que a gente tem perto de nós dois diários muito famosos, e que contribuíram muito para entender, em escalas diversas, né? Acontecimentos passados que marcaram, né? O primeiro é da Anne Frank, por exemplo, né? Aquilo não é só uma peça de literatura, né? Assim, uma peça autobiográfica. Aquilo ali ajudou, e é uma peça estudadíssima, né? Vivem revirando o diário da garota, porque queriam entender. Olha, como é que uma criança, né? Viveu, o que a gente pode depreender, né? Do sofrimento psíquico, por exemplo, né? Numa situação de claustro, entende? De perseguição, naquele marco, né? Nazi, entendeu? De perseguição, Nazi. É uma peça que ultrapassa, não é só ela, não é só outros adolescentes que vão ler aquilo, nossa, não, é uma peça, é um documento, é claro, é só baseado na memória dela, no que ela escreveu, ela não tá aqui pra conversar com a gente, isso eu vou falar disso daqui um pouquinho. Então, quer dizer assim, é claro que ele tem uma fragilidade, mas ele é uma fonte documental importante, né? Sobretudo pra quê? Menos pra que a gente tire conclusões, mas pra que a gente puxe mais perguntas, né? A beleza do documento vem muito daí. Quando eles não são conclusivos, alguns podem ser, alguns laudos, por exemplo, né? Mas quando eles não são conclusivos, no mínimo, eles fazem o quê? Eles lançam a gente pro terreno das questões, né? E a gente tá no terreno preferencial da pesquisa, né? Que é o terreno das perguntas. Enfim, outro é o diário, o diário, vamos dizer assim, no sentido específico do termo, que é o diário do Malinovski, né? O Brunislau Malinovski, que é um diário muito conhecido também, e que criou muito escândalo, porque, primeiro, porque não era pra ser publicado, né? Então, como todo segredo ou coisa íntima, ele colocou coisas ali que escandalizou, né? Escandalizaram uma geração, né? Gente que adorava Malinovski, olha, nossa, o mito Malinovski, não sei o que, o Malinovski, ao ler, falou assim, nossa, mas que desrespeito, que coisa terrível que ele escreve sobre os seus nativos, enfim, aquilo conta muito, inclusive, não é só uma peça de literatura, aquilo fala pra gente o que, olha, a antropologia tem os seus pecados, a antropologia nasceu num berço etnocêntrico, eurocêntrico, o Malinovski fez uma graça pra disciplina, mas ele era aquela pessoa, ele não podia inventar outra pessoa naquele tempo, não é? E essa é uma dificuldade da disciplina até hoje, não é? Eu acho que assim, meio que se soltar um pouco dessas marcas de nascença, então, esse diário também já deu muito pano pra manga, pra especulação, pra perguntas novas, não é? Então, quer dizer, estamos falando de um outro documento. Os documentos próprios da comunicação de massa, a gente imagina que isso está muito na moda, está muito, acho que, vira e mexe, alguém quer fazer pesquisa sobre isso, usando esse tipo de fonte, imagina que a gente tem revistas, jornais, hoje você amplia isso com o que eu chamei de documentos via fontes digitais, que são o quê? Os podcasts, Twitter, Instagram, Facebook, não sei o quê, não sei o quê, pensa em tudo, pensa em tudo que está na rede hoje e que pode ser de onde você pode extrair dado. É um sem fim, é um sem fim, né? Total. aqui eu vou dar dois exemplos, um da década de 90 para 2000, são pesquisadoras, se não me engano, de Santa Catarina, da UFSC, né? Que fizeram um estudo naquela época sobre o Orkut. Elas queriam saber a quantas andava a liberdade de expressão barra discurso de ódio naquela plataforma. E como é que, se aquilo chegava nos tribunais ou não, como é que era julgado ou não, uma pesquisa muito legal. Essa eu acho que eu não coloquei na bibliografia, mas depois eu posso enviar. O que que eles viram? Que, é, tinha muito discurso de ódio, poucos chegavam, né, nos tribunais, nos tribunais o tratamento era difícil, porque é algo que, já naquele momento, né, 90, 2000, a gente tem, vamos dizer assim, uma disputa, né, entre o quanto você pode estender, não é, essa liberdade ou não, que é de expressão, entendeu? Ou quanto você vai limitá-la em detrimento de uma ou outra liberdade, tanto quanto importante, né, no marco da dignidade da pessoa humana. Enfim, essa pesquisa foi muito interessante lá atrás. O que que elas usaram? Uma pesquisa documental, elas extraíram o quê? Da rede. Anos depois, em 2017, se não me engano, em 2016, não me lembro mais, na Clínica de Direitos Humanos da UFMG, que eu coordenava à época, hoje não coordeno mais, a gente repetiu a metodologia, fazendo então uma pesquisa documental, mas não mais com o Orkut, porque o Orkut saiu da moda. Aí a gente foi pro Face, né, e tentamos olhar, olha, o que que tá acontecendo aqui com o discurso de ódio? Aí a gente já achou umas figuras conhecidas, por exemplo, o Carlos Bolsonaro, né, com questões claramente homofóbicas, ou, enfim, coisas desse tipo. E procuramos saber o perfil de chegada e tratamento disso também nos tribunais. Eu tô falando muito de maneira geral isso, porque essas pesquisas estão documentadas, viraram artigos, então quem quiser depois pode checar. O que eu tô tentando chamar a atenção de vocês é que isso aqui não é só pra gente, as classificações, elas têm essa natureza, assim, didática, mas eu quero, sobretudo, dar um ar mais concreto, sabe, tem que virar pra vocês algo que faça sentido, né? Aqui tudo tem aplicação, tudo, eu vejo isso aqui, eu só vejo dados, pesquisas já publicadas, revistas, pesquisas lindas, projetos, etc. Então imagina aqui, só um minuto, você tem hoje meio que assim, um aumento exponencial desse tipo de fonte, né? É claro que alguns autores vão falar, olha, muito cuidado, muito cuidado com essas fontes, porque, primeiro, você tá lidando com o ambiente de rede, né? Ambiente de rede pode ser inseguro pra você, péssimo pra sua pesquisa, né? Tem que tomar um cuidado redobrado com a questão da ética, né? Pra não expor o seu interlocutor, entende? Então assim, a questão da credibilidade do dado é um tema totalmente à parte, tem que, a gente tem que ter uma atenção com isso, né? E mais do que nunca, e mais do que em qualquer outro contexto, triangular dados, eu vou falar disso daqui um pouquinho, né? Triangulação metodológica que você não cair de pato no primeiro dado que você encontra, você tem que duvidar do seu dado, duvidar confiando, você vê o dado e fala, hum, vamos ver se é isso mesmo, e você vai triangular o quê? Com outras fontes, é um processo de checagem, tá bom? Você fez uma entrevista aqui, vamos ver se foi dito na entrevista, bate com o que você achou nesse dado documental, por exemplo, entendeu? É isso, nós vamos falar disso daqui um pouquinho. Aí você tem outros, por exemplo, né? Por exemplo, documento vindo de literatura, Já citei, às vezes você tem na literatura, gente, relatos de uma época, Registros de uma época que são muito mais fiéis, isso por direito é claro, muito mais fiéis do que o próprio doutrinador consegue fazer, né? Quando a gente lê obras clássicas, eu cito Dostoiévski porque ele é muito conhecido por isso, né? Por exemplo, você pega Crime e Castigo, você pega Os Irmãos Karamazov, são obras que você tem ali um retrato do que era o direito criminal naquela Rússia daquele tempo, entende? Você não precisa ficar se amolando na doutrina, lê o Dostoiévski, vocês entenderem mais ou menos como é que funcionava a cabeça das pessoas atrás, por exemplo, de um julgamento, né? Aquilo ali não dá para ser desconsiderado, né? Eu estou puxando para o direito porque estou pensando em uma pesquisa jurídica, mas é claro que você não vai fazer uma pesquisa só com Dostoiévski, mas ele vai te ajudar, não é? A entender uma época, entender com elementos daquele momento, né? O Jorge Amado com a Bahia, né? É só ir lá na Bahia e ver como é que as pessoas tratavam o crime na Bahia em 40, 50, etc. Entendem? São fontes, para não ficar só no Dostoiévski, né? Vamos trazer para perto. São fontes importantes, né? Também para o direito, dependendo do que você vai fazer. Essas imagens de todo tipo, eu vou falar bastante delas numa parte mais final, mas eu só quero dizer que isso aqui para nós é uma revolução. tanto quanto hoje temos internet, não é? Usar a imagem, né? Sobretudo em pesquisas relacionadas a direitos humanos, podem nos levar a, vamos dizer assim, a considerações muito inusitadas, entendem? E muito ricas também. Eu vou falar particularmente disso um pouco mais na frente. Agora eu vou pedir para você, sim, Beatriz, passar para mim o coisa. Olhem bem, eu estou pegando essa sugestão, tudo eu coloquei, sugestão de classificação, sugestão de análise, porque não tem só essas, né? Aqui eu estou usando essa porque eu acho muito, acho muito objetivo. Então, vamos imaginar que quando você pega um documento, então um documento é aquilo tudo que a gente imaginou que ele pode ser, que a gente viu que ele pode ser, esse analisar, ele vai falar, olha, sugere-se que você compartimente a análise, faça uma pré-análise, entende? A pré-análise é muito importante, você meio que vai que dissecar o documento. Quem que escreveu? Em que época? Qual que era o contexto da época? O seu contexto é o seu agora, você não pode pegar um documento de agora e ler o passado, você tem que tentar entender o que que era aquele documento naquele momento, e isso não é fácil, entende? Não tem que ficar com, vamos dizer assim, presentismo, né? Porque senão isso dá asa, é muito preconceito, é muita incompreensão, é inútil. Você tem que tentar entender quem que foi aquela pessoa, aquele autor, o que que motivou ele a escrever aquele texto, certo? Por que, né? Aquele texto saiu daquele jeito, qual que era o contexto, né? Esse é o primeiro momento. Você vai tentar achar no texto de que maneira ele se organiza, né? Tem uma forma específica, né? O que que o, como é que o autor montou, não é? Quais são os argumentos centrais? Esses argumentos centrais conversam com quais outros, que tenham sentido para o problema que você vai trabalhar, certo? Esse documento, ele mais ligado, vamos dizer assim, a uma, sei lá, a um perfil mais diagnóstico, né? Ou ele tem um perfil, vamos dizer assim, mais solto, só de um relato, né? As coisas são diferentes, um diagnóstico e um relato. Então você tem que entender, tentar entender o documento, né? E o que que ele está te falando. Ele foi escrito, né? Vamos dizer assim, no marco, sei lá, de uma teologia, né? Cristã, entendeu? Ou é um documento de um profissional da saúde, entendem? Tudo isso vai fazer parte de uma primeira leitura, né? De uma pré-análise. Só depois, entende, que você descobriu isso, Ah, tem duas questões importantes. A questão do, a gente chama, com esse autor, de representatividade, por que que esse documento caiu na sua mão? Você só achou ele? Será que só, por que que só ele foi publicado? Você procurou, procurou, você só achou um ou dois. Alguma coisa, talvez tenha obstaculizado a publicação de outras coisas. Ou aquilo ali não era, de fato, um problema naquele momento. Certo? O quão representativo da época é este documento? Isso com relação à representatividade, né? A outra questão é a confiabilidade do documento. quer dizer assim, está sujeito a que tipo de falseamento? Não é? Você vai ter que se perguntar sobre isso. Existem raços desse documento em outro lugar? Entendem? Isso, os historiadores, esse é o, sei lá, ele fala como, né, historiador, eles fazem, é o beabá deles, né? No direito, a gente tem pouca preocupação. A gente nunca, nunca se dá muito ao luxo de fazer toda essa, essa sessão de pré-análise com análise, mas é o que, vamos dizer assim, é o que se indica, né? Se de fato você vai fazer, vamos dizer assim, se você está num tipo de pesquisa que se chama, histórico, jurídico, né? Ou jurídico histórico, necessariamente você vai ter que passar por esses, por esses passos, né? Até chegar na análise, que é algo completamente mais focado, que é o que? É você pegar aquele documento, né? Tendo em vez de tudo que você já levantou, né? E tentar compreendê-lo à luz do seu problema de pesquisa. Certo? Aí entra o problema de pesquisa. E não adianta, não é só uma questão de pegar todos os elementos que você já destacou, entendeu? E, vamos dizer assim, colar no problema, não é? Ao contrário, o Celara, ele vai falar, ele vai citar o Foucault em relação a isso, ele vai falar, olha, o documento, na verdade, ele é triturado pelo pesquisador. Você pega um documento, você vai devorar, você vai calibreizar o seu documento, você vai mastigar, regurgitar, entendeu? Tentando achar o quê? A conversa do seu documento com o seu problema de pesquisa, né? O que é coerente defender de um para o outro, entendeu? Ali é a parte da análise propriamente dita, não é? E isso não é necessariamente, vamos dizer assim, simples de fazer, né? Alguns vão usar, por exemplo, a mera análise de conteúdo, outros vão usar a análise de discurso, né? Isso, eu não consigo falar disso aqui agora, porque senão vai ficar meio que assim, demais, mas num segundo momento a gente pode voltar a falar da análise propriamente dita, tá? Ou de tipos de análise propriamente dita, né? Como, por exemplo, essas duas, a análise de conteúdo e a análise de discurso. Pode passar para mim, por favor? Então, aqui, eu quis colocar isso porque a gente tem que ficar de olho, né? Porque eu falando de documentos, como eu gosto, né? De fazer pesquisa com documentos, eu gosto de todo cantativo de pesquisa, adoro etnografia, mas com documentos, assim, sobretudo para mim, agora está fazendo muito sentido, que pode parecer que está lindo, que está fácil e que não tem problema. mas tem, né? Então, o que a gente acha na literatura é esse compilado aí, ó, de vantagens e a próxima, a próxima slide é inconvenientes, vantagens e inconvenientes, né? Quer dizer, os cuidados que a gente tem que ter. A vantagem, ela é meio que clara, né? Imagina que você consegue chegar num lugar que se não tivesse documento, você não chegaria. Documento, eu digo, é a estátua, é o quadro, é o papel, etc, etc. Isso, fazer uma pesquisa agora com o documento da burocracia de agora, talvez seja mais simples. Pensa para o historiador, por exemplo, o historiador do direito, entendeu? É impossível. Então, o que dizer, você poder chegar numa época, às vezes, assim, memorial, né? No passado, de forma longitudinal, quer dizer, longitudinal significa é através do tempo, né? Você não faz um corte seccional, você está o quê? Através do tempo, você vai lá atrás e pode chegar até aqui. Fazer isso com documentos é lindo, né? É uma vantagem contestável, não tem como dizer que não, né? Esses documentos, vamos dizer que sim, eles meio que contam, né? Contam o seu tempo, né? O tempo avançou, o tempo regrediu, né? Quer dizer, vamos dizer assim, as instituições sociais, os costumes, né? Eles estão mais, vamos dizer assim, eles estão mais desenvolvidos hoje, não é? Não, houve um retrocesso aqui, a coisa piorou, de um certo ponto de vista, por exemplo, né? A situação da mulher, sei lá, entendeu? Então, quer dizer, o documento pode te contar isso, né? A partir do documento, você pode fazer esse tipo de leitura. Então, quer dizer, é esse lugar do testemunho, né? Que eu coloquei, testemunho das mudanças, o documento como testemunho das mudanças, né? É algo que é relativamente muito barato, a menos que você seja, eu fico imaginando assim, por exemplo, a Lilia Schwartz, né? Que é da USP, ela é antropóloga e também historiadora, ela faz pesquisas lindas e sempre, assim, de muito longo alcance, e sempre financiadas, né? Aí ela viaja, ela pega avião, ela vai lá em Paris, no museu de não sei o quê, entendem? Pra pegar documentos, aí ela vai num outro arquivo de não sei o quê, aí fica caro, vamos dizer que aí fica caro, né? Mas no geral, né? Tratar com documentos é muito pouco custoso. Hoje, você tem no Brasil uma coisa linda chamada o quê? LAI, Lei de Acesso à Informação. Você escreve, por exemplo, lá na Damares, e fala, Damares, querida, eu quero acessar os dados do DISC 100, relativo a isso, isso e isso, e ela tem até prazo pra te entregar isso, você tem noção? Não clique na internet, você entra lá, na internet você tá, 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 com base a Lei de Acesso à Informação, quero, não é, acesso a tais e tais dados. Tirando o que não tá coberto por sigilo, entendeu? Você vai alcançar seus dados, então assim, às vezes o custo é zero, o custo é o da espera, né, pela burocracia, então, tá tudo bem. Se você compara, por exemplo, né, com survey, né, caríssimo fazer survey, caríssimo, entrevista, caríssimo fazer entrevista, a pessoa, o entrevistador não é um qualquer um, é um preparado pra aquilo, né, e depois tem transcrição, não sei o que, não sei o que, caro, grupo focal, caro, entende? Então, se comparado, né, a outros procedimentos, né, essa, essa abordagem documental aqui é muito linda, né, tem essa aí, que eu coloquei, eliminação do constrangimento dos envolvidos, né, papel não tá nem aí, né, gente, quadro não tá nem aí também, que você lasque, você tá lá, você tá manipulando, né, manuseando a coisa, não tem, você não constrange ninguém, o que você pergunta, não necessariamente vai te responder, né, o papel, mas a pessoa também não vai ficar corada, entendeu, como você, você pode encontrar, né, na questão, por exemplo, das entrevistas, fica muito claro, né, você pode fechar o tempo numa entrevista, se você não tem a resposta certa, no momento certo, com o tom de voz, inclusive, certo, não é? Não é à toa que os entrevistadores começam com questões mais simples, as complexas, né, porque pode o que? Constranger, né, o interlocutor. Pode passar a parte da linha, por favor? E aí, eu coloco inconveniente, vocês veem que eles são muito menores, muito menos numerosos, né, que as vantagens, e olha que legal, esse documento está garela, quem fala disso é o celular também, quer dizer, o documento ele fala, 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 o que tá escrito, o que tá impresso, né, o que tá expresso, o documento tá nem aí, né, tá lá, vamos dizer assim, impresso, num material, seja lá qual for ele, né, então ele vai falar, olha, o documento é tagarela, mas ele não responde as suas perguntas, documento, agora, eu quero saber disso, eu tô te contestando nessa parte, não tem isso, ele para nele, entende? É por isso que eu coloquei aqui, olha, importância da triangulação metodológica, você tem que confrontar o seu dado, certo? Não tem jeito, sobretudo quando você tá fazendo pesquisas, vamos dizer assim, multiprocedimentais, isso aqui é muito previsto, né, você vai ver um dado, um diagnóstico que já aconteceu, você vai entrevistar alguém, e vai ver um documento, por exemplo, vindo de uma literatura específica, que já falou daquilo, entendeu? Aí você checa também na doutrina, quantas andas, você vai ter que, sabe, triangular completamente, meio que, fechar o cerco em cima do seu documento, tá bom? Agora pode passar pra mim, por favor, aqui agora, eu queria mostrar pra vocês, era uma vez um terremoto, eu sei que a foto tá horrível, porque eu que não tenho a idade de vocês, e não domino os mesmos recursos, eu tirei essa foto, de um PDF, fotografando ela assim, sabe, o que é meu celular? Tô nem sabendo onde ele tá. Eu tirei foto assim, foto da tela do computador, que era um PDF, baixei no meu coisa, e pus a link, vocês têm noção? Cortei a foto pra ficar mais bonitinho, tanto que é possível, eu coloquei que acho que cinco fotos, as três primeiras são de um texto, as duas últimas são de outros textos, mas as cinco são da mesma autora, é uma canadense, que se chama Sharon Slivinsky, ela tá ao final, então não fiquem tristes, que vai acontecer, e eu recomendo muito a leitura, desses textos. nem que seja pela beleza, pelo que dá a pensar, mas pelo que me interessa aqui. Porque pra mim é como se fosse uma abordagem muito original, fora da caixinha, como vocês falam hoje, do que a gente pode fazer com pesquisa de documentos. quando a gente pensa no nosso mundo de hoje, tem algo que é muito conhecido, que é falado em tudo quanto é lugar, que é o direito, a assunção, a emergência e a assunção dos direitos humanos como língua franca, não é? E a gente começa essa história normalmente onde? Ai, porque as revoluções burguesas, não sei o quê, no século XVIII, aí você volta, né? Vamos dizer assim, na Carta de Virgínia, você volta em 1789, na Declaração Francesa, não é isso? Mais ou menos, Declaração Universal, dos direitos do homem, do cidadão, aquela coisa glamourosa. A história meio que começa ali, a gente começa a falar nesse lugar. essa Sliwinski, né, Sharon Sliwinski, perdão, ela vai, ela mexe com artes visuais, mas ela tem uma perspectiva completamente transdisciplinária, então ela mexe com antropologia, é uma zona, é incrível o perfil da mulher. Ela vai pegar documentos, ali no caso o quê? São xilogravuras, olha ali, ela vai pegar documentos do século XVIII, até aí, tudo bem, mas olha a data, 1757, para falar, para fazer uma nova análise sobre como direitos humanos, né, chega até nós, até no nosso tempo, a partir daquele momento, né, como uma língua franca. Então, quer dizer, é completamente original. E ela faz isso olhando o quê? Imagens, gente, documentos, imagens. Ela volta, olha aqui, ó, em 1755, quer dizer, dois anos antes dessa imagem, desse desenho, aconteceu em Lisboa um terremoto, que até aquele momento, né, eu acho que, depois disso eu não sei mais, mas até aquele momento, foi o que mais violento a Europa conheceu, como o quê? morte de pessoas, certo? Em 1755. E a partir daquele momento, o que que se viu? Aquilo, aquilo foi de tal monta, e chocou tanto as pessoas que estavam ali, que algumas pessoas iam lá, não tinha fotografia, né, e faziam, ou, croquis, ou vamos dizer assim, charge, vocês vão ver, eu acho que, se não me engano, a segunda, a terceira é uma charge, né, ou desenhos, pinturas propriamente ditas, retratando aquilo, né, o que que Slevingsky vai falar? Isso aqui é dois anos depois, então, da coisa. É a primeira vez que na Europa, você tem a circulação de imagem, do sofrimento humano, certo? A gente não tá na Revolução Francesa, não, gente, não estamos nem falando ainda, olha, ele é 1757, o negócio aconteceu em 1755, então, na primeira vez na Europa, você tem a circulação em massa, né, desse certo tipo de mídia, né, vamos chamar aqui, de documento, que o que? Levou para os outros, aquela sensação terrível de, peraí, eu pertenço àquela mesma humanidade, aquela dor que aquelas pessoas estão sentindo, poderia ter sido a minha, certo? E que ela vai falar, isso aqui é o germe da circulação, né, dos direitos humanos, como ideia, porque as pessoas puderam imaginar, pela primeira vez, via o que? Imagem, via documento, certo? Que circulou, o que que era o que? A empatia, certo? A Lynn Hunt, ela fala mais ou menos a mesma coisa, em termos de empatia, autonomia, né, como é que a ideia de você imaginar, né, na origem dos direitos humanos, está um exercício de imaginação, que é você imaginar, olha, outras pessoas podem sofrer essa dor, e olha que terrível, né, diante de cenas, né, como essa, isso se liga muito ao segundo trabalho que eu vou mostrar, eu peço que vocês passem a foto, por favor, Beatriz, isso, ó, é uma outra, foto não, perdão, porque não é foto, a outra imagem, né, é de uma outra perspectiva, olha lá, Lisboa destruída, né, pessoas sob os escombros, passem só a terceira, para vocês verem, é um outro tipo de registro, olha aqui, não é mais uma pintura, tentando imitar a realidade, é francamente uma charge, né, como se fosse uma, é uma imitação, é uma, vamos dizer assim, é uma maneira de forma lúdica, né, mas não mais realista, e aqui muito mais estilizada, né, vamos dizer, um autor está retratando, isso já em 1755, no ano do próprio terremoto, certo, ele está retratando o que foi, entendem? Então, quer dizer, é, você imaginar que pode haver hoje, né, direitos humanos como língua franca, essa, essa autora vai falar, supõe-se que lá no passado, em algum momento, alguém pôde imaginar algo que era até então inimaginável, certo? Que é o quê? Você se, você se sentir, né, quer dizer, a pertença de você estar no mesmo, numa mesma condição humana, então, muito mais do que a lei vira e declarar, né, direitos humanos como direitos inatos, olha que coisa superficial, né, a lei vira e fala, pá, e resolver a questão, e falar, a partir daqui, que vamos falar essa língua, porque é isso que o direito fez, não é? Funcionou? Mais ou menos, né, estamos tentando, mas foi um jeito de fazer as coisas, aqui, ninguém veio e falou, olha, inato, ela falou, a partir desses documentos, né, a pessoa pôde se colocar nesse lugar, entendem? É, podem passar, porque aí, a imagem é um pouco chocante, mas é um outro trabalho dela, tá bom? As três primeiras imagens, é num texto chamado, A Estética dos Direitos Humanos, é tudo em inglês, tá ao final, vocês vão gostar, eu recomendo. Aqui, na verdade, ela tá falando, é, nossa, isso aí é muito difícil, ela tá falando de como, no Congo, né, sobre o Império Belga, sobre a dominação belga, né, aquele famoso Rei Leopoldo, né, um famosíssimo genocida, como tantos outros que a gente já conheceu, como é que naquele momento no Congo, né, o Congo africano, até outro dia, isso é primeiros 20 anos, do século XX, certo? O Império Belgo, o que que ele fez? Ele tratava dessa maneira, as pessoas, aí no caso, escravos, olha ali, decepava mãos de crianças, certo? Kodak, aí, sabe o que que é? A marca, de filmes e de máquina, aqui a gente já tem fotografia, nesse momento a gente já tem a fotografia, não são mais pinturas, ou charges, estilizadas, ou realísticas, não, é a fotografia, aqui foi um passo a mais, é a mesma autora, certo? Ela tá falando, olha, a circulação dessas imagens, seja pela, nas redes cristãs, né, missionários cristãos, também foram fatais pra, vamos dizer assim, pra circular essa mensagem, foi, a circulação das mensagens, foi fundamental pra gente ter o que? A noção do que que era tortura, num tempo em que você não tinha tido ainda o que? A grande noção de tortura, que é o genocídio, né, e o que aconteceu, vamos dizer, quando da segunda guerra, não é? Então, é, mais uma vez ela vai falar, né, como é que você pode, a partir dali também, fazer esse trabalho, é, de imaginação, e de o que? De apelo à moral, porque quando você vê esse tipo de documento, é impossível você não ter o que? Não ser interpelado, de um ponto de vista moral, ou você vai concordar, ah, nada demais, é só uma criança sem mão, ou você vai falar, não, isso é inadmissível, isso é que move a máquina dos direitos, entende? Isso é inadmissível, quer dizer, você imaginar, né, mesmo, você não sabia o que era, mas imaginar a partir de um ponto zero, olha, não, eu não sabia que era possível, mas daqui eu tô imaginando que, você me deu, né, elementos pra imaginar que é possível, e é terrível, né, isso me concerne, e a partir de então você ter um julgamento moral sobre aquilo, inclusive, pra condenar, né, assim, a depender de quem é você, enfim, isso tá inscrito na história do Congo, como é que, vamos dizer assim, um movimento de liberação, né, do Congo belga naquele momento, agiu, e como é que essa circulação desses documentos foi importante, por que que eu adoro essas pesquisas, pode passar o último slide, por favor? Eu adoro essas pesquisas, e é difícil, né, que o cara tá olhando, então aqui a mão, se não me engano é a filha, é a filha dele, olha bem, olha lá, 1904 a foto, enfim, é, essas pesquisas, eu acho importantes, porque elas são inusitadas, né, pra gente no direito, a gente já acostumada muito com aquela noção, por que que tem direitos humanos? Ah, tem porque tem, no direito é pra nós assim, por que que tem? Porque tem, porque tem aquelas declarações que falaram assim e tal, aqui ela tá dando até saída, né, a outra saída analítica, e como é que ela fez isso? Com documentos, documentos aí no caso, não mais escritos, né, são documentos ou pictórios, ou enfim, são imagens, né, dos desenhos ou das fotos, provavelmente ditas, então, eu chamo isso de, tem uma certa metalinguagem, né, é uma pesquisa, né, que vai, ela não fez essa pesquisa, vai falar de documentos, mas eu é que tô citando aqui como a função metalinguística, né, porque eu tô falando de documentos, usando uma pesquisa em que necessariamente os documentos foram fatais, né, então, pra vocês verem todas as, eu acho que, as perspectivas, né, que se abrem quando a gente trabalha com documentos, agora pode passar, eu acho que terminou, sim, aqui, vocês podem passar devagarzinho, ao povo que eu citei, na Letícia, sei lá, Rogil, pode passar mais um pouquinho, ah, tá, agora é a hora do meu comercial, ó, eu queria falar desse livro, tá, é um lindo livro, que fez, 20 anos, e olha aqui, na terceira, na quinta edição, eu fui convidada pra ser coautora, com a minha maga, minha musa, Miracy Gustin, e com a minha querida amiga, inspiração, Maria Tereza, esse livro foi lançado esse ano pela Almedina, né, repensando a pesquisa jurídica e teoria e prática, é um livro bastante completo, sobre, ah, metodologia, ah, de pesquisa em direito, quem se interessar, tem em e-book, e tem em, livro, livro, papel, estava com um belo desconto na Black Friday, né, mas agora já acabou, enfim, aí cito a pesquisa, não sei o que, os textos, de uma maneira geral, acho que isso pode interessar vocês, e no último slide, tá a Sliwinski, olha, tá vendo? Com as duas pesquisas, eu aconselho a leitura, um pouco de tudo, tá bom? Enfim, vou terminar aqui, passei em revista, assim, o que eu acho que é mais importante, pra gente começar uma conversa, enfim, agora, se vocês quiserem perguntar, sei lá, tá bom, fiquem à vontade, obrigada pela atenção, quem ficou aí, conectado aqui com a minha janelinha, tá? Tô à disposição de vocês. Nossa, Camila, super obrigado, acho que passou por várias coisas, que, pelo menos eu me perguntava várias vezes, acho que na clínica, a gente trabalha com documentos, mas eu tinha a impressão que a gente nunca tinha parado pra pensar, que a gente tava fazendo análise de documentos, né, e normalmente a gente combina muito métodos, acho que a gente fazia muita etnografia, reparava pra ler uns processos, ou eu ia fazer entrevista com o juiz, mas já tinha lido um processo antes pra ter essa dimensão, agora a gente fez bastante leitura de ata de reunião, acho que isso tem acontecido bastante pra fazer alguns diagnósticos, e não sei, eu fiquei curiosa quando você começou a falar sobre análise, assim, dos documentos, e você falou que eu podia falar num outro momento, acho que seria super legal, eu tendo, às vezes, a falar que a gente faz análise de discurso, mas também sei que isso é um mundo todo à parte, assim, então se eu puder comentar um pouquinho, e como é que a gente faz isso também, né, de pensar pesquisas que são multimetodológicas, mas a gente tem que analisar métodos em conjunto, né, então como é que você analisa uma entrevista, mas também fazendo análise de processo, eu não sei, isso não tá muito claro pra mim, mas, nossa, foi incrível, obrigada, deixa eu só, não sei se alguém mais quer falar, e de repente você responde tudo junto, você prefere respondendo separado? Tanto faz, pode, podem colocar as questões, se tiver, se não eu já começo falando um pouquinho, tô tranquila. Obrigada, tô vendo o pessoal que tá aqui colocando nos balõezinhos, obrigada, pessoal, satisfação minha, poder conversar um pouco aqui, e, enfim, compartilhar, né, então, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, porque o que, no geral, o que a gente mais faz no direito, né, é a famosa análise de conteúdo, né, a gente faz isso, por exemplo, com sentença, né, e, de nada, adorei os balõezinhos, tudo bem, e na análise de conteúdo, por exemplo, né, não só com sentença, mas eu tô citando a sentença aqui, vamos dizer assim, porque, primeiro, a análise, ela pode ser tanto qualitativa, quanto quantitativa, né, por isso que eu falei que é um pouco complexo, né, mas, normalmente, quando a gente tá fazendo uma análise quantitativa, a gente, qualitativa, perdão, a gente vai cair, por exemplo, na questão da análise de conteúdo, né, a análise de conteúdo é você fazer uma leitura do texto, vamos dizer assim, tentando encontrar, né, o que os autores chamam de traço de significação, né, o que que significa, em que medida, o que, no texto que você tá lendo, né, quando você faz, por exemplo, você tem uma pesquisa em que você tá olhando jurisprudências no geral, né, e você quer achar, na verdade, o perfil de decisão em relação a uma determinada coisa, você vai ter um determinado aspecto, né, do problema, você vai ler aquelas decisões, né, todas, e você vai ter que achar ali o que que é saliente, entende? E pra isso, como é que você faz? Por exemplo, você, primeiro, você seleciona categorias, o juiz, né, primeiro, primeira coisa, começa na seleção, pra chegar naquele mesmo pacote de jurisprudências, mais ou menos falando a mesma coisa, você vai ter que ter saído de palavras-chave, né, que te indicam pra um lugar, te levam pra um lugar, mais pra um lugar do que pra outro, aquilo ali, a princípio, então, te dá segurança, não, esse bolo de jurisprudências que eu achei, com essas palavras-chave, de tal, numa certa temporalidade, vai estar falando da mesma coisa, só que não. Então, pra isso, você vai fazer uma análise mais detalhada, checando, olha, tem coisas que entrou naquele gancho de palavras-chave, mas que não estão se referindo exatamente à mesma coisa, ou, de duas, uma, né, ou não estão se referindo à mesma coisa, ou, de fato, o tema é o mesmo, mas o tratamento tá diverso. Como é que você acha isso? Né, por exemplo, o juiz, em relação a, se não me engano, a própria Ana Pastore, já cuidou disso com outras duas, sim, outras duas autoras, em relação ao estupro, ao tratamento do estupro, nos tribunais, em São Paulo, né, o que que ela vê? Ela achou traços de significação, né, quando ela foi fazer análise de conteúdo de várias decisões, em que ela via que, olha, tem algo que se repete aqui, que é saliente nas decisões, né, a questão, por exemplo, do julgamento moral da vítima, né, a pesquisa de 88, se não me engano, 98, acho que é 98, mas quer dizer, é muito antigo, e ali você já encontrava aquela coisa, tinha traços que você via que se repetiam, né, então aquilo não pode passar batido pra você, aquilo conta muito mais do que uma só decisão, conta meio que assim, de um perfil, né, daquele julgador, e dependendo do escopo, do tamanho da pesquisa, conta do perfil de um tribunal, ou de uma câmara, entende? Então, esses traços de significação é pra isso. em algumas pesquisas, por exemplo, você pode chegar no mesmo lugar, você quer fazer uma pesquisa que fale sobre o perfil da magistratura, né, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Você vai, por exemplo, não só ver memórias, né, isso normalmente tem, livros escritos, inclusive, pelo próprio tribunal, mas você vai entrevistar pessoas, você vai pegar um lá, nossa, essa pessoa tá muito velha aqui, tá quase aposentando, você vai conversar com ele numa entrevista, por exemplo. Aquilo que você já achou num documento, entendeu, vai ser depois cotejado, triangulado, com o que você achar na entrevista. O que você acha na entrevista, não fala daquela pessoa, porque aquela pessoa indifere pra você. Podia ser o desembargador Manuel, como o desembargador João X, não interessa. Mas, daquela fala dele, que é a entrevista, que é um documento, né, que vai virar depois o que, um documento transcrito, você vai o quê? Achar traços de significação. Pra o que que interessa, não é? Pra história que você vai contar. Olha, a história da magistratura, tudo indica que, né, as pessoas, naquele determinado momento, né, elas tinham essa concepção, da profissão, não é? E, sei lá, são coisas que vão vir dessa análise, né? Então, você vai, você tá sempre tentando ler o documento, tentando ver, assim, tanto os dados, vamos dizer assim, do texto, a primeira coisa, o texto, são aquelas linhas, é a forma, né, o contexto, certo? E a intertextualidade, são três coisas diversas, que você vai ter que articular, né? Fazer essa leitura geral, é, vamos dizer assim, complexo, e isso nas decisões judiciais fica muito claro, né? O texto, o texto é chato, o texto é hermético, mas você vai ter que dar conta daquilo, e minimamente entender o que que o juridiquês está te falando. Essa é uma leitura quase que, vamos dizer assim, você treina pra fazer aquilo, entendeu? Entender, por exemplo, o que que é um embargo de declaração, o que que é isso, o que que é aquilo, entendeu? O que que é uma repercussão geral, sem dominar a técnica jurídica, você não vai conseguir ler o texto, ponto. Mas essa é a parte fácil, porque isso é só o texto. E o contexto? Essa decisão incide em que momento jurídico, social, político, de conjuntura, inclusive do próprio ter tribunal, tem pressão da Lava Jato ou não, a mídia está a favor ou está criando o querela, sei lá, entende? Quem é o réu? Ha! Entende? Os dados de contexto, eles têm que ser totalmente levados em conta, entendeu? Aí você pode criar, por exemplo, você vai criar, agora eu tenho que falar de outra coisa, peraí, falei texto, contexto, intertexto, porque a intertextualidade também é complexa. Ao mesmo tempo que você tem, então, a decisão, você tem os contextos da decisão, você tem pessoas que vão comentar a decisão, você vai lá ver o que que o Lenistrek falou, nosso supremo, que vergonha, sei lá o quê, o que que o doutrinador lá de um outro lugar falou, entendeu? O que que se escreveu na mídia que eu já citei, entendeu? O que que está intertextualmente conversando com aquele texto, né? Isso tudo é importante, então, e isso faz parte de uma análise, vamos dizer assim, de conteúdo, que se pretende, ela nunca é exaustiva, mas que ela possa ser o mais abrangente possível, entendeu? E dali você vai meio que fechando, né? Mas é claro que fechando em cima do seu problema, porque eu acho que essa é a principal coisa, você sempre vai ler esses documentos com um pano de fundo, né? Que você não vai poder esquecer, hora alguma, ou se descuidar dele, que é o quê? A sua pergunta. A sua pergunta é o coração da pesquisa, ela te orienta todo o tempo, todas as perguntas que você vai fazer para o texto, ou para o contexto, ou para o intertexto, vem da sua pergunta, entende? Então, e do marco teórico, né? Que você eventualmente vai estar usando, o marco teórico é algo que te ajuda, são lentes, né? Analíticas, que te ajudam a dar sentido, se você está falando de, sei lá, violência, violência no direito, né? E se você fala, sei lá, violência simbólica, eu sei que você está falando do Pierre Bourdieu, você não está falando de qualquer um, esse é o autor que trabalha violência simbólica, entende? Então, você tem que marcar isso para dar sentido, porque senão fica, qualquer coisa pode significar qualquer coisa, né? Então, o marco teórico também é importante nessa hora da, vamos dizer assim, da análise, mas senão, você vai tentar articular, né? esses três níveis para retirar, vamos dizer assim, dessa leitura, né? Ou desses diferentes níveis de leitura, né? O que serve para você, né? Para responder, para a sua demonstração, né? A sua demonstração, pretendida. Então, esse eu diria que é assim, é um primeiro passo, né? Eu não sei se eu te respondo, Laura, assim, falei de uma maneira bem geral, assim, sobre análise, acho que talvez mereça um dia próprio para isso, sabe? Porque aí, o que é melhor? É eu trazer textos, entendeu? E mostrar, né? O nível, os níveis, usando exemplos talvez mais concretos, porque falando assim, não sei, talvez pareça um pouco abstrato, né? Mas não é não, é bastante concreto mesmo, né? Você vai trabalhar com categorias, né? Os textos normalmente trazem categorias, entende? Você vai selecionar, né? Ou, sobretudo, terem visto o que te, o que te interessa, né? Não, com certeza, acho que a gente pode, inclusive, se tiver disponibilidade, a gente podia um dia fazer uma oficina, assim, juntar os documentos que a gente precisa analisar e sentar para conversar com você, com o que a gente achou, tirar dúvidas, assim, seria incrível. Mas eu abri para as meninas falarem, senão eu monopolizo aqui. Não, tá tudo bem, fica à vontade, assim, é só continuar a conversa um bocadinho. Professora, se você puder indicar texto sobre análise de discurso, ia ser muito bom. Eu já vou colocar pelo menos dois aqui, talvez eu, Bia, fique à vontade, tem um que é muito conhecido, que é da Orlandi, né? Deixa eu ver se eu já pego o livro aqui, que aí vocês veem a carinha dele, só um minuto. É, ó, tem, gente, não, desculpa, parecia que estava machado, eu sou uma pessoa pouco juntadeira de coisas, pouco materialista, mas não toque nos meus livros, que eu fico louca. Então, tem Orlandi, tem Bardin, eu peguei aqui o da Bardin, é um livro muito conhecido, ele trata de análise de conteúdo, dentro tem também análise de discurso. Olha, eu acho que, nesse livro também aqui, olha, que eu já citei, né? A gente trata um pouco, mas é claro que, como é um manual, e fala de tantas outras coisas, não é específico, né? Então, eu queria que, talvez, deixa eu procurar aqui, só, especificamente, o nome de um autor que eu estou esquecendo, que talvez possa ser mais útil. Quando é manual, a gente nunca fala, só um minutinho. é Orlandi mesmo, ah, Deus da Ará, quem eu queria lembrar. Rocha, Deus da Ará. Se vocês quiserem, depois eu posso mandar isso também para a Laura, tá? Tá no livro, mas eles têm trabalhos específicos, ó. Ops. Sim. Bécio Rocha, Bruno, Deus da Ará. Escreve junto. Análise de Conteúdo e Análise do Discurso, Aproximações e Afastamentos, Análise de Conteúdo e Análise do Discurso, Linguístico e Seu Entorno. São dois textos específicos, se não... Orlandi, Análise do Discurso, Princípios e Procedimentos. Tá bom? Então, aqui tem pelo menos, assim, umas três referências, né, para a gente, para a gente deixar para vocês. depois eu mando por escrito, Laura, e se você quiser passar mais um detalhe para o pessoal, tá bom? Bom, acho que a Bia queria perguntar, e, assim, a gente vai disponibilizar no YouTube, na nossa conta, eu ainda não upei lá, mas a gente vai disponibilizar tanto as aulas desse ciclo de formação, quanto as aulas que tiveram no comecinho do ano também, tá bom? O ciclo de formação são sempre metodologia, ou não? Sim, então, professora, a gente sempre tem um módulo de metodologia, e aí, no começo do ano, a gente decidiu chamar alguns professores para dar o módulo e abrir para as pessoas. E aí, foi um super sucesso, assim, a gente teve muitos inscritos, a gente nem esperava que as pessoas fossem se interessar tanto, e aí, a gente decidiu dar continuidade, assim. Entendi. Aqui, o pessoal que eu estou vendo é todo mundo da clínica, não? Não. Tem várias pessoas que não são, que querem se apresentar. E, Bia, fica à vontade. Eu estava aqui, botando. Está com eco, né? Eu acho que é porque está com duas telas. A minha já saiu, né? A minha telinha. Ou não? Espera aí. Está a sua? Está a sua? Não. Tem. Parece que você está na caverna. Pois é, Camila. Eu vou falar por aqui mesmo. Melhorou. Melhorou. Dá para ouvir. É, tudo bem. Camila, muito obrigada, eu acho, primeiro de tudo, né? Digo por mim, pela clínica também. e eu acho que essa discussão toda de análise documental é uma coisa que falta muito tratar no direito ou ter contato no direito em outras oportunidades, porque tem essa questão do direito dentro dessas culturas do livro, né? E que colocam em determinados espaços de interlocução, em determinado discurso e determinadas formas documentais, esse lugar da autoridade, da verdade, né? E que fica se retroalimentando para construir a verdade de algumas narrativas. Então, eu acho que chega um momento até que, eu espero que não, às vezes, a gente se acostuma um pouco de colocar os documentos jurídicos, principalmente, nesse lugar da verdade, né? Tem um pouco até de dificuldade ferramental de saber como tratar esse discurso que está nesse lugar do que é verdade, do que é dado, do que é fato, de algo que passou pelo devido processo legal, né? Então, tem uma série de garantias ali e chegar num passo além, né? Então, como foi, eu li um pouquinho da sua pesquisa com intolerância religiosa, como foi o seu tilete de saber e também, e outros documentos que olham para determinados delitos, por exemplo, que até então estava tudo dentro desse devido processo legal, enfim, não teria nada para ser questionado, né? Eu acho que primeiro eu queria que você falasse um pouco disso do direito e como é só que algo que você já falou bastante também, mas como a gente olha para esse lugar do que é teoricamente inquestionável porque passou por determinado processo, esse lugar da verdade que se cria um lastro no próprio registro para mostrar que é verdade, como lidar com isso, mas também uma outra pergunta mais curta, eu tenho dificuldade de pensar como olhar para questões da oralidade, então, nos próprios tribunais, como foi sendo retirado esse lugar da oralidade e aí você tem muito mais os registros escritos mesmo para lidar e sem o espaço da oralidade de quem está sendo julgado e acho que como a gente falou um pouquinho de análise do discurso também, mas olhar e às vezes a sua experiência que também queria ouvir, como olhar para esses documentos escritos ou outras fontes e entender essas disputas que são discursivas, que tem questões da oralidade envolvidas e eu acho que quando são outros tipos de pesquisa também isso aparece bastante, pesquisa com povos tradicionais, enfim, por aí vai, então acho que é mais ou menos isso. Obrigada, Beatriz, obrigada, então, nossa, muita coisa para falar, porque se abordou coisas diversas e elas são importantes, assim, todas um pouquinho em cada lugar, né, acho que o direito, a gente tem, infelizmente, uma tradição muito danada até hoje, né, eu vejo a coisa mudando, mas muito devagar, né, em privilegiar um tipo de pesquisa, inclusive, a gente nem chama muito pesquisa, a gente fala às vezes, é como se fosse, sei lá, tem menino que chega para mim e fala assim, professora, me dá uma bibliografia, me dá uma bibliografia, eu falo, hã? Como assim, me dá uma bibliografia? quer dizer, quer dizer, quer dizer, a pessoa não sabe nem se referir, né, quer dizer, o autor não é uma bibliografia, o autor é só um autor, né, mas para o direito vira, e isso, inclusive, professores, colegas, repetem isso, né, vira como se fosse, assim, um conjunto, né, um conjunto de autoridade, isso é ruim, né, se você quiser, quer fazer pesquisa, começa fazendo um respeitoso levantamento bibliográfico, começa por aí, aí você vai achar um tanto de coisa, né, em vários níveis, né, mas eu acho que a gente tem muita dificuldade, né, porque estamos acostumados, sobretudo, né, a trabalhar com coisas que são anticientíficas, né, elas são dadas como certa, a postura, eu acho que assim, mais clássica do direito, né, dos profissionais, que trabalham com direito, ela, em geral, ela é muito científica, é a antipesquisa, né, pesquisa é você pressupor que, você não sabe algo, né, e você vai procurar um jeito de responder aquilo ali, usando um certo procedimento, né, uma maneira de fazer. No direito, a gente tem um pouco o contrário, é, olha, na verdade, a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar, é essa crítica, né, do Marcos Nobre, num texto clássico dele, que vocês já devem ter lido, olha, os juristas têm um tique parecerista, eles fazem pesquisa, acham que está dando parecer, o parecer é a antipesquisa, no parecer você seleciona os seus argumentos, aqueles que vão te levar exatamente onde você quer, não é isso? Isso é o parecer. A pesquisa, se você vai pensar dessa maneira, não faça pesquisa, porque se você sabe exatamente onde você quer chegar, você não precisa daquela pesquisa, entende? Então, é completamente anticientífico. Então, eu acho que é uma questão de postura, sabe, Beatriz, assim, a gente tem o tique parecerista, o Nobre não usa tique, não, eu que estou usando, porque parece, não é uma coisa assim, tem o tique parecerista, que não ajuda, né, essa postura científica, de duvidar, de perguntar, de não só se conformar com as respostas que já estão dadas, mas querer, talvez assim, melhorar as que estão colocadas, entendeu? Porque elas não são suficientes, inclusive pensar problemas, né, para os quais ninguém pensou nada ainda, entende? Se antecipar um pouco, a gente não ousa. Então, assim, essa postura anticientífica atrapalha muito de saída, isso tem a ver com coisas que vocês já estão cansados de saber, né, a matriz muito bacharelista do curso até hoje, muito, tudo aquilo que a gente sabe, sabe, com o Sergi Adorno, tantas pessoas que já escreveram sobre isso, e que eu acho que continua muito válido, apesar da gente estar mudando um pouco a cara da coisa. Mas, propriamente, por exemplo, a gente tem que considerar, em 96, se não me engano, você tem a disciplina de metodologia de pesquisa nas grades do direito. É novo, é relativamente novo, né, uns anos depois, eu não sei, uma data é 94, outra é 96, agora eu já esqueci. Você tem a coisa da monografia do final de curso obrigatória, né, para conseguir o diploma. Eu me lembro de ser um pouco crítica disso, eu falava, nossa, vai aparecer um tanto de monografia ruim, porque é obrigatório, nem todo mundo quer fazer pesquisa, nem todo mundo tem que fazer pesquisa, mas no final, eu acho que aquilo dá uma empurrada no povo, para pelo menos ler um pouco mais, né, isso, sem contar aqueles que pagam, né, para as monografias pagas, né, feitas por outras pessoas, porque isso também acontece. Mas, enfim, tudo é feito meio que assim, eu tenho professores, por exemplo, né, colegas meus, na pós-graduação, na graduação, que não acham importante pesquisa, ou que, ah, mas para que pesquisa para nós? Isso nunca serve para nós, por que que não serve para nós? Serve para tudo, para nós não serve, porque é uma questão que é uma limitação epistemológica, ela é metodológica também, as pessoas não sabem fazer, não conhecem metodologia, mas é epistemológica, é a maneira como você pensa o problema, o problema a gente vai fazer, vai resolver com um golpe de autoridade, entendeu? Inclusive, às vezes, se valendo, né, processualmente, com os ritos, todos bem feitinhos, seguindo o processo legal, ninguém vai poder falar nada com você, e colocando ali, inclusive, barbaridades, sabe, fruto de preconceito, sabe, assim, de racismo, de homofobia, tudo pode aparecer ali, e ao final você fala, não, mas está dentro do processo legal, né, então, assim, o direito não dá muita satisfação, né, então, a maneira como lidar com problemas é muito diversa, você fala uma coisa que é interessante, que a gente vê muito presente, que é completamente anticientífico, essa coisa do, a criação da verdade, né, do direito, a verdade real, né, imagina a verdade real, a matemática não fala em verdade real, mas o direito fala, não, vamos chegar à verdade real, é de lascar, então, quer dizer assim, é porque a gente dá por certo, a gente dá de barato, que aquilo é possível, né, e aí, se é possível, não tem que contar, por exemplo, o juiz não tem subjetividade, não, o juiz é um cara muito neutro, que vai julgar sem ter nenhum apelo, sabe, não, se tá no laudo, né, o laudo é bom, entende, e se não tiver bom, vamos encomendar o outro, chama o outro perito, então, quer dizer, todo momento a gente descarta coisas, faz uma seleção completamente interessada, interesseira também, na coisa, mas ao final a gente chama de verdade, então, quer dizer assim, a maneira de fazer já é muito anticientífica, então é muito difícil você trazer a pesquisa pra dentro, essa eu vejo como uma primeira dificuldade, né, mas vejam o futuro, acho que vejam o futuro, assim, da gente, à medida que a gente for, primeiro, trabalhando com pesquisas, mostrando o interesse, isso aqui, hoje, que eu fiz com vocês, é um exercício, de falar, peraí, então tem muitas mesmo, algumas são feitas por cientistas sociais, sociólogos, antropólogos, que estão juridicamente orientados, outras são feitas por juristas, eu mesma, por exemplo, entendeu, e, estou falando eu porque estou aqui, mas tem um tanto de outro, entendeu, então assim, não é só, o direito não é só um campo alheio, em que as pessoas vêm, pesquisam e saem fora, tem os nossos recursos, então à medida que isso for, acho que assim, acontecendo, que cada vez mais a gente puder se basear, a gente, em pesquisas que são bem sucedidas, que são vulgarizadas, em revistas, e traduzidas, publicadas, etc., e novas gerações vão chegando, isso também conta, eu quando estudei na UFMG, tínhamos uma professora, uma professora em 120, que se interessava em pesquisa, em direitos, que é essa aqui, a minha musa, minha deusa, que é a Miracin Guxim, então, uma em 120 é muito pouco, hoje tem mais, hoje, sei lá, temos, hoje tem muita gente, mas muita gente, sabe, passa, isso passa por várias coisas, por exemplo, você ter universidades que respeitam, e que acham que vale a pena, você ter para esses pesquisadores, dedicação exclusiva, por exemplo, entendeu, mexe até com esse tipo de regime de gestão, né, da escola, porque o pesquisador, judiciação exclusiva, ele vai pesquisar, sem dúvida, entendeu, então, acho que essas coisas vão todas ficando assim, somadas, mas, e no mais, eu falo muito isso, assim, não há, eu gosto de pesquisa, incentivo, mas não acho que é para todo mundo, não, acho que quem gostar, merece, né, o apoio, inclusive, assim, no âmbito da graduação, depois da pós-graduação, mas, para quem não gostar, o mínimo que eu acho, né, que a gente tem que esperar, é uma visão inteligente, articulada, sabe, de como a pesquisa serve, ela, claro, que isso pode parecer um uso, assim, muito utilitário, da coisa, mas, você, a pesquisa, ela tem um propósito, sabe, a pesquisa pode melhorar a vida das pessoas, ela pode, ela pode aperfeiçoar as instituições, né, ela pode fazer andar, né, as mentalidades, tudo isso, então, assim, eu quero acreditar que eu não estou só muito otimista, mas, eu vejo essas coisas, né, você tem uma pesquisa clássica, em antropologia jurídica, que é o caminho Cheyenne, né, é de um antropólogo com um jurista, né, norte-americano, década de 60, e, é, é uma pesquisa linda, porque, por uma primeira vez, aconteceu um pouco o contrário, né, ao invés de você buscar, né, o indígena, o nativo, o exótico, o primitivo, o bárbara, etc, para tentar entender lá o que ele está fazendo, esses autores, né, Robo e Leuling, eles vão atrás do nativo, para tentar entender o que e como, olhando o que eles fazem, a justiça norte-americana podia funcionar melhor, entendem? Então, quer dizer, é uma pesquisa completamente clássica, né, em antropologia do direito, reunindo esses dois campos disciplinares. Então, enfim, isso não é de hoje, né, hoje, por exemplo, a gente fala muito de, hoje já está saindo da moda, a coisa da mediação, mas ainda assim é muito falada, da justiça restaurativa. como é que isso chega para nós? Em cima de pesquisa. Pesquisa, mais ou menos, essa maneira, olha, tem pessoas, tem grupos, né, sociais que resolvem, que lidam com o conflito de outra maneira, isso serve para nós? Se serve, como que pode ser adaptado? Entendeu? Pesquisa que faz isso, né, tanto na hora de conhecer, como na hora de transpor, adequando, adequando a coisa, não só fazendo uma transposição besta, que não caiba, né, na nossa cultura, entendeu? Então, sei lá, né, e aí você tem, por exemplo, uma outra abordagem, é, no, no sócio educativo, né, muito conhecida, né, a justiça restaurativa, ela pode ser particularmente eficaz no sócio educativo, por quê? Porque você está lidando com menino, e menino você tem que fazer uma abordagem que seja, bom, restaurativa, né, que não seja só fria e dura, mas ela tem que ser quente, não é? Ela pode ser dura, mas ela tem que ser quente, vamos dizer assim, né, você reprova, você contesta aquele ato, mas você acolhe, né, isso a justiça restaurativa faz, e a nossa, o sócio educativo não faz, enfim, ideias, assim, para te dizer, tá bom? Linhas gerais, não vamos perder a esperança, acho que a gente tem que ir mexendo, pesquisando, divulgando, falando de pesquisa, tem, eu vi que alguém levantou a mão, já vou chegar em você, tem hoje momentos ótimos no país e grupos, por exemplo, você tem o Eped uma vez por ano, né, você tem o Enadir a cada dois anos, tudo pesquisa jurídica, olha que lindo, massa, né, é ir lá, fazer um GT, sei lá, né, entrar em grupos, é, conseguir bolsas, né, tem, por exemplo, a própria FAPESP tem, o CNPq tem, o CAPESP tem, hoje tá meio difícil, né, essas coisas todas, mas enfim, vamos que vamos. Alguém levantou a mão, que eu vi aí em algum momento. Marina, antes de falar, ah, tá bom, ah, tá bom, tudo bem, mas eu queria falar um pouquinho, primeiramente eu gostaria de agradecer você, professora Camila, é, a sua aula, ela me alucinou bastante coisas, porque eu não sou do direito, eu sou da psicologia, mas quando você me falou dessa sua pesquisa atual, eu lembrei de todo um terrenque que eu passei há mais ou menos um ano, um ano atrás, que eu realizei uma pesquisa referente à intolerância religiosa, a religiões de matriz afros, e se isso se relacionava com o racismo estrutural. Eu tive cerca de 130 participantes dessa pesquisa, e 79 me disseram que já ter sofrido a intolerância religiosa, só que eu acho que foi uma pesquisa tão ambiciosa, que na hora de analisar os dados, e até do enquadro, tudo aquilo foi se embolando, e se misturando, e foi bastante complicado para eu realizar todas as análises, Então, quando eu penso, eu acho que foi exatamente por essa falta de metodologia consolidada, que ocorreu isso, mas quando você me fala desses autores, que recebem as denúncias, e você pensa nesse recorte, não apenas em quem sofreu, ou em quem pratica, mas quem recebe essas denúncias, na questão do que está documentado, é um fator muito importante nesse estudo, porque, pelo menos na minha pesquisa, isso era algo que se estendia para as pessoas que, assim, elas até perdiam emprego, por conta da intolerância religiosa, então, quando você pensa que há algo ali, que, de certa forma, está legitimado, mas não é validado, isso, para mim, soa como uma nova forma de violência, da invisibilidade jurídica, então, eu acho muito importante, esses recortes, essa metodologia, e foi algo que, assim, faltou muito durante a minha graduação, e que, aqui, eu estou tendo a oportunidade de ver. Marina, você sabe que tem um relatório chamado Relatório sobre Violência e Intolerância Religiosa no Brasil, se chama Revir, 2016. Sim, eu utilizei ele. Massa. O que eles falam naquele relatório? Que tem ali uma dupla violência. A primeira é a violência da discriminação ou do preconceito religioso. A segunda violência é de quando essas vítimas, então, vão procurar a justiça, vão procurar a polícia, que é onde começa a coisa. Por quê? Porque não tem reconhecimento. E hoje, essa linguagem do reconhecimento, ela entrou definitivamente na agenda do direito. Só não vê quem quer. Quem não usa isso, fica muito ultrapassado. Aquele tipo, assim, o desembargador tiozão, que a gente chama, tem um tanto, infelizmente. Aí, em São Paulo, em Minas, estão soltos. Mas quem não fala essa língua, está por fora. Por quê? O reconhecimento é aquilo que... É o estopim. Quando falta reconhecimento, você estarta o conflito. Entende? Então, quer dizer, a pessoa vai já, porque houve uma violência, não tem reconhecimento. Ela chega como se fosse uma forasteira, como se aquilo não fosse um lugar para ela, como se a polícia tivesse mais o que fazer. Entendeu? Afinal, só uma briga de vizinho por causa de um santo. Que bobagem. Quem falou? Que bobagem. É a polícia, lá no balcão, que pode fazer essa triagem? Qual que é o bem jurídico mais importante para alguém? Não. A Constituição não fez. Por que vai ser a polícia que vai fazer? Entende? Não pode. Sobretudo, num marco de pluralismo, em que as coisas são muito menos simples, sabe? Você tem hoje uma fatia da população, mesmo que minoritária, para quem, por exemplo, a vida, ela não é importante de todas as maneiras. Por exemplo, a questão da doação de sangue. Essas pessoas precisam ser respeitadas. as pessoas que se recusam a receber transposão de sangue, elas estão falando, não, peraí, a vida não é tão importante correndo qualquer sangue em mim, porque isso confronta com algo que é importante também para mim. Entende? Olha o nível da dificuldade, é um embaraço. Entendeu? Então, quer dizer, se a pessoa não é menor, se ela está de toda posse, da autonomia, do que ela pode escolher, entendeu? Quem que vai falar que isso não é importante? Entendeu? Aí, no caso, esse sentimento de confissão religiosa, até nesse nível, até o que é tido como o mais importante dos bens jurídicos que é a vida, ele pode ser o quê? Relativizado. Então, vai a polícia e achar que ele não está bom. Então, enfim, eu acho que tem muitas questões aí, nessa pesquisa que eu fiz, alguns casos, poucos, em alguns casos, eu pude encontrar, por exemplo, uma sobreposição da violência por motivo religioso com a violência por motivo racial, o que não surpreende ninguém. Os dados até aqui, eles falavam disso, eles falam disso de que o público mais atingido pela violência religiosa é o afro. No Brasil, largamente, o quê? Preconceitoso, racista, etc. E por que isso é importante para nós? Porque a gente está ainda na negação disso. O direito está largamente na negação disso. Tem uma pesquisa, pesquisa com documentos, da Marcia Lima, da Natália Neres e da Marta Machado, que vai falar sobre injúria racial. Não tem o recorde religioso, mas tem o que? O recorde de raça aí. O que elas vão falar? Não dá. A coisa não chega, o processo não chega até no fim. Por quê? E quando chega, o quê? Não tem culpado. Não, não teve a intenção. A pessoa não teve a intenção, ela não quis, na verdade. É muito difícil você provar algo que passe pela intenção de alguém. Ou o juiz fala, não, mas não tem, o componente racial aqui não existe, isso aqui é uma injúria. Enfim, coisas surreais. Como é que o sistema podemos, já tendo dispositivo legal, a injúria racial já existe, o STF está discutindo aqui agora se é imprescritível ou não como o próprio racismo. Certo? Essa semana está discutindo, acho que alguém pediu o visto e vai suspender a porcaria. Mas enfim, o que está acontecendo? Nós já temos o dispositivo legal, mas o dispositivo legal não faz milagre. Alguém vai ter que interpretar aquilo ali. Interpretação é o quê? Poder. Dentre outras coisas, a análise de discurso ela vai cuidar disso. Ela vai fazer uma discussão completamente, vamos dizer assim, uma leitura tentando desvelar isso, quais são os jogos de poder por trás de uma produção documental. Entendeu? Por que aquilo é assim? E isso implica colocar a mão no vespeiro. Enfim, linhas gerais para conversar com você e falar que temos um problema aí grande. E acho que, imagino que do ponto de vista também da psicologia, isso dê pano para a manga, porque enfim, é uma área que eu não conheço, mas que me interessa muito. Acho ela completamente interseccionada, sabe, com o direito. Muito, muito mesmo. sobretudo se a gente pega esse viés do reconhecimento, da estruturação do sujeito e tal. É isso. Nossa, muito bom. Camila, depois compartilha com a gente a sua pesquisa também. Sim. Vai ter, já deve estar para ser publicada essa coisa da UFSCar, sabe, que é da revista contemporânea, uma revista de sociologia, bem legal. Esse vai ser o primeiro que vai sair, e depois deve sair algo pela LGV. Estou esperando, nessas revistas ficam anos, essa coisa, eu fico aflita, porque é muito lento você publicar um trabalho. Não era uma revista conceituada, porque vai, aí vão ler, já demoram tantão para ler. Eu, quando me enviam coisa para pedir parecer, eu vejo aquilo como uma batata quente na minha mão. Eu não quero aquilo na minha mão, então eu pego e faço e me livro daquilo. Sabe, tem muitos professores, sei lá, que sentam em cima, cara. Eu fico desolada, mas tudo bem. Estou esperando, mas quando saiu, eu divulgo, eu falo com vocês, tá bom? Com certeza, mas tem a gente informado. Gente, eu não sei se mais alguém tem alguma questão, o pessoal que mandou coisa no chat, eu vi que várias pessoas manifestaram incômodo também com a Georgia, Maela também falou, não sei se alguém mais quer falar. É, mas está legal também, olha, a gente está quase com oito horas aí, foi, acho que, enfim, acho que a gente pode encerrar também, se vocês não tiverem mais alguma pontuação. Eu queria agradecer muito, meninas, assim, desejo bons dias para vocês, bons cuidados aí na quarentena, né, está um momento, acho que complicado para todo mundo, mas vamos encarar, com bom humor, com cuidado mesmo, é a palavra da vez, consigo e com os outros. sim, professora, muito obrigada, viu, para a gente foi incrível, acho que várias coisas apareceram, com certeza a gente vai querer conversar de novo, vai ter que conversar entre a gente, pensar o que a gente tem de material, e chamar você para falar de novo. Tá bom, é, acho que essa parte da análise, talvez ela mereça uma coisa à parte, porque é muita coisa, começa, sei lá, fica truncado, melhor se, assim, deter com um pouco mais devagar. Sim, com certeza, mas continuamos em contato, então, e daí eu fico esperando você mandar os textinhos que ficaram faltando aqui em caminho para o pessoal. Tudo bem, olha, um abraço para vocês, tudo de bom, e obrigado pelo convite, tá? Tchau, tchau, professora, muito obrigada. Tchau, tchau.